Hoje eu vou te botar wetido Hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Joga tudo em mim Joga tudo em mim Joga tudo em mim Joga tudo em mim É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou lá prender Hoje eu vou lá prender Eu já vou lá prender Hoje eu vou lá prender Hoje eu to vivo umaisoncada Então não se iluda Agora fui maluca Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Joga tudo em mim, joga tudo em mim É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Joga tudo em mim, joga tudo em mim É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí